Vem aí, 19º aniversário do Motoclube Teu Gaticão Fiel. Dia 21 de setembro, lá no Glória Center, em Macaé. Dia 21 de setembro, lá no Glória Center, em Macaé. Se um dia eu pudesse ver meu passado inteiro e fizesse para chover dos primeiros erros, eu vou virar e assar.